Surgindo como um novo traje do Homem-Aranha e evoluindo para um de seus mais recorrentes vilões, Venom ganhou popularidade suficiente ao longo dos anos para se tornar um dos mais famosos personagens da Marvel, ganhando inclusive uma trilogia de filmes no cinema. Muito já foi feito com esse personagem nos quadrinhos e ele já teve diversos hospedeiros diferentes ao longo dos anos, mas afinal, qual deles forneceu a Venom sua versão mais poderosa? No vídeo de hoje, falamos sobre isso, reunindo as 10 versões mais poderosas de Venom. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes. Tanto os meus perfis quanto os do Uvicio estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Dylan Brock não é o Venom há muito tempo, mas ele provou ser bastante adepto do papel. Embora não seja tão experiente quanto seu pai, Eddie Brock, ele tem uma vantagem graças aos poderes concedidos por sua fisiologia criada por simbiontes. Esses poderes permitem que Dylan afete simbiontes de várias maneiras, como repeli-los fisicamente se eles tentarem se relacionar com ele ou forçá-los a evoluir e aprender novas habilidades. Embora Eddie tenha sido Venom há mais tempo e tenha um domínio maior sobre o simbionte, os poderes de Dylan permitem que ele literalmente controle e comande qualquer simbionte que queira, o que o torna muito mais perigoso que seu pai. Recrutado por Norman Osborn para capturar Mary Jane, Mac Gargan, o escorpião, acabou conhecendo e se unindo ao simbionte Venom. Isso resultou em uma das versões mais selvagens e brutais do Venom. Embora Venom já tivesse devorado pessoas no passado, essa nova versão transformou isso em um ato corriqueiro. Ainda mais perigoso foi o fato de Mac Gargan ter sido totalmente informado a respeito da verdadeira identidade do Homem-Aranha. Essa versão do Venom era um monstro absoluto e um dos períodos mais sombrios da história do simbionte Venom. Mac Gargan realmente trouxe à tona o pior de Venom. De longe, o hospedeiro simbionte mais famoso de todos os tempos, Ed Brock, foi Venom durante a maior parte da história do personagem. Ed Brock começou como um vilão do Homem-Aranha, evoluiu para um anti-herói e, eventualmente, se tornou um herói de fato. Ed é um dos maiores hospedeiros que o simbionte já teve e quase todos os hospedeiros mais tarde foram comparados a ele. Enquanto ligado ao simbionte, Ed tem força incrível, agilidade e tem acesso a todos os poderes do Homem-Aranha, exceto o Sentido Aranha. Após passar o simbionte para seu filho, Ed, desde então, assumiu a função do Rei das Trevas, o que o tornou muito mais poderoso do que ele já foi como Venom. Uma das formas mais sombrias de Peter Parker apareceu em uma edição de What If, que reimaginou a história O Outro, quando, depois de quase ser morto, o Homem-Aranha entrou em um casulo para se curar e renascer. Na Terra 616, isso resultou em Peter voltando mais forte do que nunca, mas na Terra 70134, ele permaneceu em êxtase. Sentindo isso, o simbionte Venom abandona Ed Brock e vai atrás do Homem-Aranha, que sucumbe. Peter emerge do casulo como um monstro conhecido como Poison, com o simbionte em controle total de sua mente e de seu corpo. Essa é uma das versões mais fortes de Peter a ter usado o simbionte Venom, pois não só tem todos os poderes do Aranha completamente irrestritos de sua moralidade, como também habilidades híbridas adicionais de sua forma de outro. A maioria dos fãs pode não saber que Deadpool foi, na verdade, um dos primeiros hospedeiros do simbionte Venom, antes mesmo de Peter Parker. Esse reticom é o que explica, em parte, a insanidade inicial do simbionte Venom, já que foi explicado que o terrível estado mental de Deadpool deixou uma impressão duradoura no simbionte. Mas os escritores também exploraram a possibilidade de Deadpool reter o simbionte, tornando-se o arrepilante Venom-Pull. Deadpool já é instável, então ter outra voz insana dentro de sua cabeça não faria bem a ninguém. Com os poderes de Venom e o fator de cura de Deadpool, seria quase impossível pará-lo. Durante os eventos da história A Sombra da Aranha, os leitores puderam ver o que teria acontecido se Peter nunca tivesse rejeitado o simbionte Venom. Isso culmina com o aranha eliminando metade de sua galeria de vilões. Após muito esforço, Peter consegue se libertar do simbionte Venom, que, furioso, se funde a Reed Richards, o Senhor Fantástico. Isso concede ao simbionte acesso total à inteligência absurda de Reed, e ele usa isso para fazer vários clones de si mesmo, com os quais ele então infecta a maioria do Quarteto Fantástico e dos Vingadores. É quase uma situação apocalíptica, mas felizmente o Homem-Aranha é capaz de matar o simbionte Venom e desabilitar os clones. Os vínculos mais conhecidos do simbionte Venom geralmente se concentram em força aprimorada, mas esse não foi o caso aqui. Não foram os poderes de Reed que permitiram que o simbionte Venom quase acabasse com o mundo, mas sua incrível inteligência que o simbionte transformou em mal. O Hulk é bem conhecido por ser um dos personagens mais poderosos fisicamente no universo Marvel, e isso foi aumentado ainda mais quando o verdão ganhou o simbionte Venom. Enquanto Carnificina destrói os Vingadores, o simbionte Venom abandona Ed Brock e se funde com o Hulk, esperando que a força física extra seja suficiente para parar a fúria do Carnificina. A fusão de Hulk e Venom criou uma das versões mais perigosas de Venom que os leitores já viram. O poder físico de Hulk é um dos mais altos que a Marvel tem a oferecer, e o simbionte Venom não apenas melhorou isso, como também lhe concedeu mais mobilidade e opções de longo alcance graças aos seus tentáculos. Venom já é bem poderoso, tendo força física para dominar até mesmo o fanático. Então, com os poderes do motoqueiro fantasma, ele é praticamente impossível de parar. No mundo distorcido da Terra 53.912, Rob Reyes conseguiu subjugar o espírito de seu tio vingativo, ganhando o poder do motoqueiro fantasma. Em algum momento, ele então encontrou e se uniu ao simbionte Venom. A princípio, isso resultou em uma batalha A3 pelo controle do corpo de Rob, mas eventualmente, o tio de Rob e o simbionte Venom uniram forças. Superado pelos dois, o corpo de Rob foi tomado, e agora, apenas o motoqueiro Venom permanece. A versão definitiva do simbionte Venom é aquela que se funde com um planeta inteiro. Os leitores não conseguiram ver muito desse mundo Venom, pois ele só foi visto em alguns flashes do futuro. É provável que Venom eventualmente se torne tão poderoso que ele se funda com o próprio planeta. O mundo Venom provavelmente se moveria pelo espaço, continuando a se alimentar de planeta após planeta e adicionando-os à sua própria massa. É uma visão aterrorizante do potencial total final do simbionte Venom, que nos faz pensar o que seria possível acontecer para superar isso. É o que veremos a seguir. Na realidade sombria da Terra 23203, um grupo de máquinas conhecido como Superinteligências Artificiais tomou o poder no mundo. Essa IA erradicou a maior parte da vida orgânica, incluindo o Ed Brock. Querendo vingança por seu hospedeiro morto, o simbionte Venom tentou incitar os outros simbiontes a uma guerra para salvar a pouca vida orgânica que restava. Isso falhou e resultou no simbionte Venom consumindo todos os outros simbiontes. Venom então imitou os poderes de James Madrox, o Homem Múltiplo, e fez cópias infinitas de si mesmo, que então transformou em milhares de planetas vivos para hospedar novas formas de humanos, com os quais Venom então se uniu. Enquanto um planeta inteiro feito de Venom é impressionante, nada pode superar um universo inteiro do simbionte. A escala do universo Venom é simplesmente insana. Bom galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, e também acesse o nosso site, uvicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintal